Olá a todos pessoal, eu sou o Miguel Estamos num sítio diferente, estamos na rua Vlog, vlog, quem não gosta de um belo vlog Toda a gente gosta Ele também gosta Oi gente Estamos de máscara, somos um bom exemplo Sim, nós só estamos de máscara por onde se há Nós podemos tirar a máscara tipo Porque o Covid Está aqui, está, está Eu estou na loja da minha madrinha, não é? Da mãe deste, deste coisa Deste coisa aqui Deste frente Ui! Muita Muito Eu não sei o que é que estou a gravar, mas estou a gravar Não vai ser o vídeo mais aleatório de sempre Porque não tens a secretária à frente Sim, não vai ser o vídeo mais aleatório de sempre Porque esse foi o último O cenário Está a arrumar ou é impossível? A quem? Não, estás burro aqui Ele está na terra a arrumar Remar 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 é uma palavra estranha Remar De vai à garganta O rato clocka roe a roda faz Gr� da russa Rug do rung do rung do rung do rung do rung do rung do rсли Eh, olha vou dizer isso aí Ular to lö a lool lée do lei da Lúcia do lei da Lúcia o lato lueu a lulha da lalafa do lei da Lúcia estamos a dar uma caminhada é sim o lato lueu a lula da lula da lula do lei da Lúcia da lula do lei da Lúcia não tem problemas pois só agora que fez isso basta não Martinho, Martinho estou tendo a paz, espera aí para calções com um frio desgraçado nem está frio toma o vídeo ele só me deu o telemóvel para fazer porcaria claro grava este vai ser um dos vídeos mais aleatórios do canal mas deixem o like deixem o deslike se querem o ver mais vezes não o ouçam deslike não vale a pena podem dar deslike na mesma é a mesma coisa que o like mas não o ouçam vai tu consegues vai tu consegues passou ali uma pessoa a andar de bicicleta vai embora não sei se estão sujos ai já se partiu aqui um bocadito ai não é sujo não é sujo eles estavam sujos as pessoas vocês não tomaram banho? tomaram banho pessoa anda cá pessoa foca em pessoa porquê tu não tomas banho? porquê? que tu não tomas banho? sabes disso? o que passa? podes? não assim estás burra não dá vamos virar a camara que é melhor tchau gente vamos virar a camara adeuzinho do estrébico já vou então é assim gente voltamos com o jume continua continua mas eu preciso de gravar eu vou gravando assim agora sou eu estamos a andar as minhas sobrinhas estão a ficar todas as milhadas e as minhas pernas vamos voltar a se calhar para a tua casa e agora vamos só dar uma caminhada para gravar este vlog a cena é ele não tem ideias para mim eu disse para jogarmos Among Us Cranker eu não quis jogar não ficam sem vídeo é ficaram dois dias sem vídeo porque ele não quis só ficaram um dia sem vídeo um vídeo sem dia ele não meteu-me um vídeo disse que ia lançar um vídeo eu ainda não ouvi o vídeo lançou dois vídeos e ainda não lançou o outro não editaste vai editaste ou não deixa-me ver se estávamos te agarrar não acho que estava estás estás e voltamos para a camara frontal eu não tenho direito de imagem não eu não tenho direito de imagem olá leu olá é o cão é o cão não mostra que é o cão ele não quer é o leu ele está muito interessado por vocês é o leu é o leu isto é uma trela gigante não é nada é o leu é o leu é o leu olá leu sim bom dia vamos para a minha casa sai uma pessoa e ele vai para a outra sai uma pessoa e ele vai para a outra não não a casa não é dele é ele não é não o que foi? a porta está aberta tentamos uma invasão falhada olá pat olá pat acho que está saído de cortes e há umas ideias pronto já estamos em casa em casa ou estamos no portão vamos passar o portão em 3,2,1 e vai fogo não consegui eu não consegui pausar a tempo fogo ok calma aí estamos no chão vamos ir para o muro para aqui este muro para aqui este muro para aqui este muro estamos no muro olha vamos voar quando eu saltar estou pausa gente vou voar vai 3,2,1 não sei continua vamos ver só continua a andar já estamos em minha casa em minha casa em minha casa em minha casa é muito fixe muito grande e o meu cão e o meu cão não é não é o meu cão chama-se Boris não não chama-se não eu e Rufo Rufo não vamos ver o que é daí não vamos ver agora tens uma bola já eu dei-lhe uma bola não vai só você queres ver é o Anjos e o Boris é o Boris é o Boris vai vamos fazer um penteado novo ele parece tem muito pelo ao frente dos olhos mas não tem olha ai eu mexi na orelha dele sem querer vai bora anda ele tem muito pelo vamos ver o carneiro eu também tenho um carneiro anda o meu carneiro anda 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 o acertador rápido vejam só vejam só o carneirinho o carneiro o carneiro o carneiro o carneiro que nasceu cá em casa e a sua mãe ele nasceu é ele nasceu cá em casa na casa posso estar bonfinha ele não é muito de amizades por causa da mãe não a mãe anda olha ai pequeno carneiro ele é muito fofinho ele é demasiado fofinho anda ele não é de amizades ele está amarradas ele está amarradas ele é mini não é grande não é forte ele não é muito de amizades não estás todo sujo nem está a mãe é que está a mãe está mais quer dizer a mãe ah não 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 ele é muito fofinho mas eu fojo eu fojo eu fojo de nós não ele é bebe é assim que se cuida de vatas é assim que se cuida de um gato que é maluco vai cá vai cá vai cá calma vai calma e fica pequenino para eles não deixarem coisas olha 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 aquilo nós estamos aqui olha cuidado porcaria vê se já fizeste porcaria não não só terra tens de ficar atento à porcaria ok estou com um zoom nele zoom nele zoom nele vamos rodeá-los vamos rodeá-los bora bora estão rodeados estão cercados não eles conseguiram fugir ou não os fugitivos fugiram ah que nojo ah que nojo e a minha mãe a minha mãe está ali vejam só a minha mãe é a minha mãe espero muito bem que não estejas pisar cocó vês olá pessoal e como no outro vídeo eu não me despedi vejam só ficou a meio ficou só assim eu estou aqui a editar não é editar editar é necessário me editar editem os vossos vídeos editem editem vejam só o meu olho meu olho ok ainda vou ficar extrágico mal põe o primo eu estou a gostar ele não é extrágico ok Martina não me mates obrigado e é isso tchau ah subscreve-me no canal deixe um like e ative o sininho e tchau